Nesta quarta, na sessão da tarde. Jerry, toma cuidado aí fora, tá? Uma grande tempestade na Antártica obrigou esse grupo de pesquisadores a voltar para casa. Deixamos oito cachorros lá, senhor. E agora, esses fiéis companheiros vão ter que enfrentar sozinhos uma emocionante luta pela sobrevivência. Eu tenho que voltar lá, agora. Resgate abaixo de zero, nesta quarta, na sessão da tarde.